Como tá, quero agulhar Como pé, quero agulhar Toda mulher gostando, eu vi coisas lindas Gostar de ouvir, jurei de amor e promessas Gostar de elogios, gostar de receber flores Quero ouvir-te, amor, e gostar de carinho E adoram viagens e surpresas Poesia, jantar a luz de velas Mas não fiquem mais por aí Porque a mulher gosta de homem De homem Que tá a falar, tá a fazer Proporciona-me diversas clamações E responda as minhas interrogações Quero me sentir uma mulher como se deve De teoria você ganha, agora quero ver na prática E o meu corpo já pede Você tem que me dar Como romântico tu ganhas e eu nem vou duvidar Mas não fiques por aí Porque a mulher gosta de homem De homem Que tá a falar, tá a fazer Tá a falar, tá a fazer Quero ter mais prático, baby 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 Fala e faz acontecer Tá a falar, tá a fazer Tá a falar, tá a fazer Como tatero me boli Como pepero me boli